E uma operação contra importações ilegais e combate ao contrabando foi lançada hoje pela Receita Federal. É a maior ação contra fraudes no comércio exterior da história. Os trabalhos de fiscalização aduaneira começaram pela região portuária do Rio de Janeiro. A Operação Maré Vermelha vai aumentar o rigor nas ações de comércio exterior por conta do grande volume de importações e o crescimento do comércio desleal. A ideia é combater o contrabando, o descaminho, a pirataria e outros ilícitos cometidos nas operações de importação. Com o aumento do controle aduaneiro, a Receita Federal espera aumentar a presença de fiscais, assim como aumentar a apreensão de mercadorias e o recolhimento de tributos e multas. Durante a operação também foi inaugurado o Centro Nacional de Gerenciamento de Risco, o SERAD, Unidade Especial da Receita Federal, situada no Rio de Janeiro, que vai coordenar os processos de inteligência e análise de risco operacional das atividades de fiscalização aduaneira em todo o país.